Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Cavaco Afro. Meu nome é Duda Almeida e nessa live vocês vão ver a continuação de Campo Harmônico. Campo Harmônico parte 2, beleza, galera? A live parte 1 já tá no GTV, já. Toda vez que a gente... Fernando tá perguntando aqui, toda vez que a gente estiver no sétimo grau vai ser diminuto. Se você estiver harmonizando uma escala maior, sim. Beleza? As escalas menores vão ser diferentes. Mas nesse caso, sim. Vamos lá, Nivaldo falou, ó. Resumindo, terça menor, acorde menor, terça maior, acorde maior. Perfeito, Nivaldo, exatamente. Nivaldo é... Nivaldo sabe tudo. E aí, Nivaldo, só complementando o que você falou, quando tiver quinta diminuta no acorde menor, o acorde é diminuto. Beleza? Mas tudo certo. Perfeito, perfeito, Nivaldo. Vamos lá. Voltando, hein. Acho que a maioria da galera já voltou aí. E quem estiver demorando de voltar, vai pegar o bonde andando de novo. Então, ó como ficou. Em resumo, ó. Vamos fazer um resumão aqui. Fazer um resumão. O que foi que eu fiz? Quem acompanhou a semana tocando de ouvido, gente, pelo amor de Deus, voltem lá. Porque lá eu dei esse passo a passo todo, tá? Então, primeiro passo, você tem que saber o que é tom e meio tom ou semitom, tá? Depois, você vai entender os intervalos básicos. E aí você vai entender como formar com o tom e semitom, você vai aprender a formar as escalas. Beleza? Então, a gente aprendeu a escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, depois, o que foi que a gente fez? A gente fez sobreposição. Fala um nome bem difícil aqui. Sobreposição de terças. Partindo de cada grau. A gente fez sobreposição de terças partindo de cada grau. E aí, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai... O que foi que a gente fez? A gente analisou e chegou a essa conclusão que o Nivaldo já cantou ali, ó. O Nivaldo já falou pra gente que quando a gente tiver fundamental, terça maior, quinta justa, a gente vai ter um acorde maior. Quando a gente tiver fundamental, terça menor e quinta justa, a gente vai ter um acorde menor. Quando a gente tiver fundamental, terça menor e quinta diminuta, a gente vai ter um acorde diminuto. E quando a gente fez isso partindo de cada grau da escala, a gente chegou a essa conclusão aqui, ó. Que o primeiro acorde, ou seja, o primeiro grau, é maior. Agora, finalmente, vocês estão entendendo por que é que eu falo de grau. Então, isso aqui, gente, voltando. Isso aqui é uma complementação da semana tocando de ouvido. O último vídeo foi hoje e só vai ficar até domingo, essa semana, os vídeos da semana. Então, correm lá no link que tá na minha bio pra assistir todas as três aulas onde eu tô falando como você vai aproveitar isso pra tirar a música de ouvido. Então, o primeiro acorde é um acorde maior. Primeiro grau é um acorde maior. Aqui, ó. Vamos tocar arpejo, ó. Fundamental, terça maior, quinta justa, maior. Meu segundo acorde é um acorde menor. Fundamental, terça menor, quinta justa, ré menor. Meu terceiro acorde é um acorde que tem fundamental, terça menor, quinta justa, acorde menor. Então, o primeiro acorde é um acorde maior, segundo menor, terceiro menor. O quarto grau do campo harmônico, ele é um acorde maior. Fundamental, terça maior, quinta justa, maior. O quinto grau, ele também é maior. Fundamental, terça maior, quinta justa, maior. E o meu sexto grau, ele é um acorde menor. Fundamental, terça menor, quinta justa, acorde menor. E aqui, agora, ó. O meu sétimo grau. Fundamental, terça menor, quinta diminuta. É um acorde diminuto. Isso aqui vai acontecer em todos os campos harmônicos maiores. Ou seja, primeiro grau vai ser maior, segundo grau vai ser menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo diminuto. E aí, foi que... Agora, qual é a grande lança, galera? Qual é a grande dica aqui? E essa dica é de ouro. Quem me deu essa dica foi um trompetista. Que é assim, eu sou fã desse cara e eu tive a honra e o privilégio de ser aluno dele durante alguns anos na faculdade. Jota Nascimento, depois procurem esse cara. Assim, se você for pegar livros e programas falando de choro, falando de jazz, falando de música instrumental brasileira, esse cara, esse cara é o cara que todo mundo vai lembrar dele como uma referência brasileira. E ele mora aqui em Salvador e é professor da escola de música da Ufoba. Excelentíssimo trompetista, excelentíssimo músico. E quando ele me ensinou isso aqui na faculdade, ele falou o seguinte, ele falou, faz isso em todos os tons. E eu fiquei semanas fazendo esse negócio chato. Isso que a gente fez aqui, que a gente ficou duas horas fazendo com um campo harmônico só, eu fiz com todos. Dó, sustenido, ré, sustenido, mi, fá, sustenido, sol, sustenido, entendeu? Com todos, tá? Só que aqui a gente escreveu no papel, lá na faculdade eu escrevi na partitura, tudo direitinho, fiz com tudo. E fiz isso várias vezes até internalizar e saber tudo direitinho, tá? Primeiro, então, quando a gente faz, depois que a gente faz isso tudo, a gente vê que o primeiro grau é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é maior, e o sétimo grau, ele é diminuto, beleza? E aí, isso que eu falei pra vocês, que eu fiz em todos os tons, eu literalmente fiz em todos os tons, e escrevi os acordes no cavaco pra você treinar em casa. Duda, como é que eu consigo isso? Canal do Telegram, canal do Telegram, canal cavaco afro, você vai escrever. Então, agora, tá? Eu acho que eu mandei isso pra vocês hoje mais cedo lá no canal do Telegram, e eu fiz isso em todos os tons, tá vendo? Eu fiz em Dó, eu fiz em Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido, eu fiz em Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Lá bemol, todos os tons, beleza? Todos os tons. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Observe, galera, que eu coloquei aqui em cima, então, se vocês quiserem ter acesso a isso aqui, é só entrar no canal do Telegram, que já tá lá, tá? Tudo que eu falei aqui tá lá no canal do Telegram. Rafa, vai ser meio diminuto quando for sétima, tá? Quando eu estiver falando de tétrades. Vou chegar lá, vou chegar lá, beleza? Diminuto é quando ele é uma tríade. Meio diminuto é quando ele é uma tétrade. Quando você colocar a sétima, aí você vai chamar ele de meio diminuto, beleza? Então, eu escrevi aqui pra vocês, ó, primeiro grau. Então, primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau, ele é maior, quinto grau, ele é maior. Eu já coloquei a sétima aqui, porque aqui eu tava ensinando progressões pra vocês, tá? O sexto grau menor e o sétimo grau, se for uma tríade diminuta, se for uma tétrade meio diminuto, por causa da sétima aqui. Mas eu nem vou falar desse sétimo grau aqui hoje, porque ele não vai ser interessante pra gente hoje. Então, pra vocês entenderem melhor o que eu falei lá na semana tocando de ouvido, é que é o seguinte, quando você começa a organizar esses graus de cada campo harmônico, que estão em dó maior, pra eu chegar nisso aqui, gente, pra eu chegar nesse dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá, e si, lá menor, e si diminuto, pra eu chegar nisso aqui, eu fiz isso aqui, entendeu? Pera aí que eu apaguei a luz aqui. Eu fiz isso aqui, que a gente fez. Pra chegar isso em sol, eu fiz a mesma coisa, eu saí de sol, fiz a escala de sol e harmonizei sol. Pra fazer isso em ré, fiz a escala de ré, achei as notas de ré e harmonizei ré, beleza? Você tem que fazer isso com cada um dos graus, até você ficar muito fera nisso, até você ficar muito bem nisso tudo aí, até você dominar isso realmente, você dominar isso de fato. Então, vamos lá. Finalmente, qual é a grande lição de moral de hoje? É que o campo harmônico maior, ele é formado pelo primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, coloquei logo a sétima aqui, tá? Depois eu explico o porquê, mas no campo harmônico maior, a sétima no quinto grau sempre vai ser uma sétima menor, e é o que vai caracterizar ele dentro da progressão. O sexto grau menor, e o sétimo grau, ele pode ser diminuto quando for uma tríade, e meio diminuto quando for uma tétrade. Quando tiverem quatro notas, ele vai ser meio diminuto. Quando tiverem só três notas, ele vai ser diminuto, beleza? Então, vamos lá. Aqui, é a partir daqui que eu falo pra vocês que é interessante a gente se comunicar por graus. Por quê? É a partir desses graus que a gente vai começar a formar as progressões. Só que antes da gente chegar nas progressões... Ó, gente, eu não ia falar isso tudo hoje não, mas eu me empolguei. E já que vocês toparam, já que todo mundo voltou, eu vou falar tudo, viu? Não vou deixar de falar nada hoje aqui. Então, vamos lá. Seguinte. Primeira coisa que a gente tem que saber, antes de tudo, são as funções. A gente vai organizar aqui, tá? Funções harmônicas. São as funções harmônicas. Então, o primeiro grau... Isso aqui eu vou explicar por cima, porque senão não vai dar tempo, gente. Primeiro grau... O terceiro grau... A nota é isso, tá? E o sexto grau... Vou pegar outra caneta aqui. Eu nem sou o Bahia, mas estou com essa caneta aqui. Ele vai ter função de tônica. Percebem, gente, que a diferença de tônica para fundamental... Fundamental é a nota do acorde, a nota principal do acorde. Tônica é função do acorde. Então, eles têm função de tônica. Por quê? Por quê? Eles vão soar parecido... Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por quê? Eles vão soar muito parecidos... Vamos lá. Dó. Tem Dó, Mi e Sol. Dó, Mi, Sol, Dó. O Mi menor... Ó, as notas que tem em Dó. As notas que tem em Mi menor vão ser Mi, Sol e Si. Então, percebe que... Eu nem tirei o dedo do Dó aqui, ó. Ó, Mi, Sol e Si. Percebe que Mi menor e Dó têm muitas notas em comum? Tem essas duas notas em comum, ó. Vou fazer um Dó. Vou fazer um Mi menor agora, ó. Então, elas têm essas notas em comum. Então, eles têm um som parecido. O Mi menor e o Dó. Agora, o Dó... Agora, eu vou fazer um Dó e um Lá menor. Vou fazer o Lá menor aqui para ficar melhor. Vou fazer o Lá menor aqui, ó. Lá, Lá menor, Dó, Mi. Percebe que Lá, Dó e Mi têm notas em comum? O meu Dó tem Dó e Mi. E eu colocar um Lá aqui... Então, eles somam muito parecidos. Entendeu? Esses três acordes, eles têm muitas notas em comum entre eles. E eles vão soar parecidos. Então, eles têm a mesma função. Significa que você pode substituir um por outro. Beleza? É de boa você substituir um por outro aqui. Aí, aqui, agora, ó. O segundo grau... E o quarto grau, gente... Eles vão ter função de subdominante. Subdominante. Então, a tônica vai ser aquele centrão mesmo, tá? A tônica é o centrão. Tipo, é... Para onde tudo que a gente quer, tudo que a gente faz na música tonal, a gente tem a necessidade de voltar para a tônica. Para o acorde de tônica. Para o acorde com função de tônica. O acorde de subdominante, que é esse aqui, ou esse aqui... Né? Tanto faz. Ele vai ter essa sensação de... Ele é meio instável. Então, ó. Ré, Ré, Menor, Ré, Fá, Lá. Ou então... Ré, Fá, Lá, Dó. O Ré e o Fá. Eles também têm uma quantidade muito grande de notas em comum. Eu vou mostrar aqui para vocês no teclado. Por quê? Vamos lá. Ó lá. O Ré, Menor. Tem o Ré, o Fá e o Lá. Isso aqui é Ré, Menor. Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá, Ré. Ó como o som é parecido. Agora eu vou fazer um Fá. Vou fazer um Fá aqui, ó. Fazer um Fá. Fá, Lá, Dó. Tô fazendo com os dedos tudo doido, só para vocês verem. Isso aqui é um Fá e Lá e Dó. E aqui é um Ré. Então, Ré, Menor e Fá. Percebe que eles têm essas duas notas em comum aqui? A tríade. Então, eles têm a mesma função. Eles vão soar muito parecido. Beleza? Então, é por isso que o segundo grau do campo harmônico e o quarto grau do campo harmônico vão ter função de subdominante. E aí, o quinto grau, o quinto grau e o sétimo grau, que ele pode ser diminuto. Ó, já botei a sétima aqui, já é a mania. Ou meio diminuto. Diminuto se for triade, meio diminuto se for tétade. Ele vai ter a função de dominante. Por quê? Porque além de ter muitas notas em comum, eles têm o que o dominante precisa ter para ser um acorde dominante. Eles têm o trítono. Entendeu? Então, aqui, ó. Vamos lá. Dar um exemplo aqui. Vou fazer um sol sete. Fazer um sol sete assim, ó. Vou fazer fá, sol, si, ré. Sol sete. Agora, eu vou fazer um si meio diminuto, ó. Percebe que eles têm muitas notas em comum? Percebe que o som é parecido também? Porque eles têm esse trítono. Os dois têm o trítono. Então, os dois, eles têm a mesma função de dominante. Beleza? Então, as funções harmônicas são essas, ó. Tônica, subdominante e dominante. Então, primeiro grau, terceiro grau e sexto grau têm função de tônica. O segundo grau e o quarto grau têm função de subdominante. O sétimo grau e o quinto grau, eles têm função de dominante. E aí, com base nisso, é que a gente começa a montar as nossas progressões harmônicas. E aí, com base nisso, é que você vai fazer organizando esses graus aqui em uma ordem que faça sentido. O que é isso, Duda? Eu vou tocar aqui pra vocês, ó. Vou até botar aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte. A partir de hoje, vocês vão fazer um acordo comigo, tá? Vocês vão me prometer que vocês não vão mais chamar Dó. Quando você estiver em Dó maior, você não vai mais chamar Dó de Dó. Você não vai mais chamar Fá de Fá. Você não vai mais chamar Lá menor de Lá menor. Você sempre vai chamar de primeiro grau, terceiro grau, quinto grau, quarto grau. Porque, entende que quando você entende isso aqui, você tá fera, você tá craque em todos os outros campos harmônicos? Entende? Por quê? Sol, no campo harmônico de Sol, o primeiro grau é Sol, o quarto grau é Dó. Entendeu? Então, você começa a entender mais sobre transposição, sobre progressões. Isso aqui vai te ajudar a tirar a música de ouvido. Que é o que a gente tá falando lá a semana toda. A semana toda. E fiquem ligados, porque esses vídeos vão sair do ar nesse final de semana. Beleza? E vocês precisam assistir tudo o que tá rolando lá, pra que vocês consigam entender o que é que eu tô falando aqui. Essa live não faz muito sentido sem a semana tocando de ouvido. E a semana tocando de ouvido, ela faz mais sentido com essas lives que eu tô fazendo aqui. Então, uma coisa complementa a outra. Beleza? Então, quem assistiu a semana tocando de ouvido, tá ouvindo o que eu tô falando agora e tá fazendo todas as conexões. Tá falando, caramba, o que ele falou ali hoje, né? Que hoje eu mostrei pra vocês como escutar as progressões 1, 5, 1, 4. E agora vocês estão entendendo por que eu tô chamando de 1, por que eu tô chamando de 4, por que eu tô chamando de 5, por que eu tô chamando de 2, de 3, de 6. Beleza? E agora é que vem um grande lance. Olha lá. É, ouvido de hoje vai ficar até quando? Na semana tocando de ouvido? Até domingo. Todos os vidas, Ítalo, só vão ficar até domingo, tá? Depois eu vou explicar por que. Não é maldade, não. É porque senão a gente não consegue dar conta de ficar respondendo todo mundo e dar suporte à turma, entendeu? Às turmas do ouvido sem limites. Então, vamos lá. Quando eu tiver o primeiro grau, a primeira coisa que vocês precisam pra tocar de ouvido é o seguinte. Quem assistiu a segunda aula da semana tocando de ouvido, viu que eu expliquei você escutar a diferença de um acorde maior pra um acorde menor. Então, dentro de um... Agora eu preciso de vocês aqui comigo agora, tá? Eu vou precisar da resposta de vocês, porque a interação de vocês vai fazer com que vocês entendam o que eu tô falando aqui. Dentro do campo harmônico maior, quais são os graus onde eu tenho acordes maiores? Beleza? Me digam aí. Dê uma olhadinha aí. Pode pescar. Dentro do campo harmônico maior, quais são os graus do campo harmônico onde eu tenho acordes maiores? Somente acordes maiores. Me digam aí, quais são os acordes maiores? Diz aí. Esperando vocês, tá? Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Podem falar que eu tô aqui, viu? Pesca aí, pesca aí. Isso. Vamos lá. Rogério falou 1, 4 e 5, exatamente. Fernando, só faltou 4, Fernando. Pedro falou 1, 4 e 5. Paulo também 1, 4 e 5. Jair falou 1, 4 e 5. Eduardo, o sexto grau... Preste atenção que o sexto grau é menor, tá? José Ítalo falou 1, 4 e 5. Mota também 1, 4 e 5. Jackson também. Emílio, eu gostei mais da resposta de Emílio. Mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar duas respostas, tá? A resposta de Emílio é mais completa, mas eu vou aceitar quem falou... Emílio falou 1 e 4. Era o que eu queria ouvir. Mas quem falou 1, 4 e 5, tá valendo também. Mário falou, Edu, Ângelo, Digão, Wilson, Negro Peck, Rafa, Rafael, Cruve, Leandro. Todo mundo aí, pá. Massa, massa, massa. Perfeito. Todo mundo falou que eu queria escutar. Vamos lá. Dentro... Agora o seguinte. Dentro do campo harmônico maior, quais são os acordes menores? Esqueçam o sétimo grau agora, tá? O sétimo grau não vai ajudar a gente em nada por um bom tempo. Ele não vai funcionar pra nada por enquanto. Dentro desse campo harmônico, quais são os acordes que são menores? Quais são os acordes menores? Beleza. Aí todo mundo acertando. Jair falou 2, 3 e 6. José falou 2, 3 e 6. Nivaldo. Bora, Nivaldo. Grande Nivaldo falou 2, 3 e 6. Ângelo falou 2, 3 e 6. Rogério, 2, 3 e 6. Edu, 2, 3 e 6. Edu Cavaco. Pô, tem vários Edus. Tem vários charais meus aqui. Paulo falou 2, 3 e 6. Guilherme, 2, 3 e 6. É isso que eu quero que vocês falem, gente. Isso aí. Parabéns, parabéns. Antônio também. Pedro. Lucas Mota. Todo mundo. Maicon. Cleo. 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 Cleo Rocha Silva. Eduardo de Assinto. Fernando. Leandro. Madruga. Negro. Pec. Rafa. Todo mundo acertando. Beleza. 2, 3 e 6. Rafa, o 7. A gente vai esquecer ele agora, tá? Vamos lá. Então, quando vocês tiverem, agora aqui, ó a grande sacada, tá? Até pra galera do Ouvido Sem Limites, essa é uma parada meio nova que eu tô falando aqui, mas que, tipo, eu não tô inventando. Tipo assim, é óbvio, viu? Mas é legal que a gente fale pra gente ter essa noção. Então, quando você tiver dentro do campo harmônico maior, e você sabe que se você escutar um acorde maior, e a música estiver fiel ao campo harmônico, nem tô falando de dominante secundário, de impréfilo modal, de nada. Digamos que a música, ela só siga os acordes que estão dentro do campo harmônico ali. Quando você escutar um acorde maior, ou ele vai ser o primeiro grau, ou ele vai ser o quarto grau, ou ele vai ser o quinto grau. Beleza? Queria que todo mundo cantasse aí em casa comigo, ó. 1, 2, 4, 4. Só os acordes maiores do campo harmônico, do campo harmônico maior. 5, 1, de novo. 1, 4, 5, 1. Por isso que na segunda aula da semana Tocando de Ouvido, eu fiquei enchendo o saco de vocês, pra que vocês percebessem a diferença de um acorde maior pra um acorde menor, porque isso já resolve a sua vida no campo harmônico todo. Você tá numa música, tá escutando uma música que tá em Dó maior, beleza? Só pode ser... Só pode ser... Só pode ser... Só você ouvir um acorde maior. Só pode ser primeiro grau, quarto grau, e quinto grau. Beleza? E aí, pra você eliminar o quinto grau, ele é o único acorde... Anotem isso aí. O quinto grau dentro do campo harmônico maior, ele é o único acorde que tem a sétima. É o acorde maior que tem a sétima menor. Então, ele é o único acorde que vai ter essa sensação da preparação. Beleza? Tirando... Esquecendo o sétimo grau lá, que também tem a mesma função. Mas vamos esquecer ele. Ele é o único... Porque a terça dele é a terça menor, ele não vai entrar na brincadeira agora. Ele é o único que tem a terça maior e a sétima menor, que vai dar essa sensação de preparação. Então, você já lima ele. Por quê? Ele é o único que tem esse som... Pesado, querendo resolver. É o único acorde com esse som de preparação. Acorde maior, que tem esse som de preparação dentro do campo harmônico. Então, você já limou. Então, você sabe que se for os acordes maiores que não tem a sétima menor, que não é dominante, que não prepara, é só o primeiro grau e o quarto grau. Beleza? E aí, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está fazendo progressões harmônicas. O que são progressões harmônicas? É pegar isso aqui, pegar esses graus e organizar esses graus de uma maneira que faça sentido. Só que esse sentido, ele não pode fazer sentido só no papel. Ele precisa fazer sentido no papel e ele precisa fazer sentido para o nosso ouvido também. Por isso que... Por isso que... Por isso que essa live vai durar duas horas. Porque eu não estou mostrando só a teoria para vocês. Eu quero que vocês aprendam a teoria e que toda essa teoria ela esteja conectada com o que você está ouvindo. Beleza? Então, eu vou tocar aqui agora. Esse aqui é o primeiro grau. E esse aqui é o quarto grau. Quatro. Agora eu vou tocar o cinco. Cinco. Vou chamar, vou ter uma luna sem querer. Cinco. Beleza? Então, quando você estiver lá no samba, o samba está lá comendo, tá? E aí a galera, a pessoa chegou na roda e falou, Cavaco, me dá um Dó maior. E aí, tipo, o violonista sabe a música, você não sabe. E aí o violonista fez lá. Pô, aquele ataca no violão. O tecladista fez. Você está lá, você vai falar, pô, isso aí é acorde maior. Beleza? Eu fiz acima da tocando de ouvido, eu sei que os dois acordes são maiores. Cavaco falou. Se a música está em Dó maior, os acordes maiores que tem, e não tem nenhuma tensão, né? Não está rolando isso aqui. Não está rolando essa preparação aqui. Não está. Não está. Está rolando só isso aqui, ó. Então, isso aqui só pode ser um E4. Não tem mais outra possibilidade dentro do campo harmônico, né? Então, esse é o grande lance para você juntar a informação teórica com a prática para você tirar a música de ouvido. Agora, gente, vocês precisam entender que vocês mesmos responderam para mim que os acordes que são menores são segundo grau, terceiro grau, e sexto grau. Então, se você está no pagode, pediram um Dó maior para você, aí, sei lá, veio esse acorde aqui, ó. Você tem três opções se a música estiver seguindo fielmente o campo harmônico de Dó maior. ou é o segundo grau, quem é o segundo grau em Dó maior? Ré menor. Ou é o terceiro grau, quem é o terceiro, vou botar aqui, a pesca, quem é o terceiro grau no campo de Dó maior? Mi menor. E o sexto grau, Lá menor. Você só tem, você tem três opções para errar. Mas vocês vão ver que com o tempo vocês podem treinar reconhecer esse som, treinar reconhecer o som do terceiro grau, treinar reconhecer o som do sexto grau. E cada vez menos você vai errar quando estiver no pagode e for pego de surpresa e precisar tocar. Ou quando você estiver tirando uma música que vá para um desses caminhos. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma progressão, vou fazer a progressão um, quatro, deixa eu colocar o baixo aqui para ficar melhor. Então, ó, fica tudo no meu lugar, né? Um, agora o quarto grau. Quatro, Então, primeiro grau do campo harmônico e o quarto grau do campo harmônico. Isso aqui podia ser em qualquer tom, estou fazendo em dó. Um, quatro, um, agora eu vou fazer um, aí eu vou para o terceiro grau aqui, ó, fazer aqui. Três, fazer, Percebe a diferença quando vai para um acorde eu estou no primeiro grau, fui para o quarto grau, é um som de um acorde maior. Estou no primeiro grau, vou para o terceiro grau, é um outro som. Então, agora eu preciso da concentração de vocês. Eu vou tocar essa progressão, então, entende quando eu falo agora, está todo mundo entendendo melhor agora? quem assistiu a semana tocando de ouvido quando eu e os meus alunos que apareceram lá estavam falando primeiro grau, quinto grau, sexto grau, vocês estão entendendo agora finalmente o que é e por que, e por que que faz sentido e por que que se a gente estimular nosso ouvido a reconhecer os graus a gente consegue tirar as músicas com mais facilidade? Então, vamos lá. Eu vou tocar progressão e vocês vão me dizer se eu toquei um, quatro, ou se eu toquei um, três. Ó, vou repetir aqui, ó, um, quatro, agora eu vou fazer um, três, percebe que quando você vai para o menor, você ouve o som de um acorde menor que é diferente do acorde maior? Então, um tem uma função, o primeiro vai ter a função, a primeira progressão você tem um e quatro, o acorde de dó com função de tônica e o quatro com função de subdominamento, na segunda progressão você tem um, opa, você tem o primeiro grau com função de tônica e o terceiro grau que também tem função de tônica. Nem parece que mudou tanto o som assim, né? três, agora um, quatro, ó. Um, quatro, um, agora eu vou tocar e vocês vão me dizer se eu toquei um, quatro, um, agora vamos escrever em algarismo romano assim, ó, galera, para vocês ficarem craques nisso, um, quatro, um, ou, um, o três, vou escrever o três e vou escrever o em minúsculo, um, três, beleza? Não vou nem botar um de novo, só colocar um, quatro, ou um, três, beleza? Vou até fixar aqui esse comentário para vocês se ligarem aí. Vamos lá, tocar a primeira progressão, tá? Vou até colocar o, o, a câmera para cá para vocês ficarem olhando o campo harmônico aí e se inspirarem. Vamos lá, todo mundo ouvindo aí vou tocar a primeira progressão, tá? Tocar mais uma vez. De novo. Mais uma vez. Diz aí, se é um, quatro, um, se é um, quatro, se é um, três. E aí, foi difícil, foi fácil, vocês já tinham estudado assim antes, vocês não tinham, como é que me contém a experiência de vocês? Olha lá, todo mundo acertando, Paulo falou um, quatro, Wilson falou um, quatro, Guilherme falou um, quatro, Pedro falou um, quatro. Valeu, João Santos. Cadê? Alex, não é um, três, porque um, três você ia escutar o acorde, você ia escutar o som do acorde menor, tá? A mesma coisa eu falo para Jackson. A galera que escutou o acorde menor, volta lá na segunda aula do, da semana tocando de ouvido, que vai ficar até domingo, volta lá na segunda aula, que eu estou martelando o som do acorde maior, do acorde menor para vocês, beleza? Mas a maior parte da galera aqui, Luiz, Fernando, Jackson, Lucas, Lucas Mota, Emílio, 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 que eu não estou enxergando a foto aqui, é Emílio do ouvido sem limites, que está aqui, Nivaldo, Nivaldo, Nivaldo não vale, que Nivaldo já está, já está, já está quebrando tudo, mas é isso aí, Nivaldo, beleza? Em qual? A maioria, a maioria da galera, acertou aqui, Dinho também, Dinho também já está, já está acertando tudo, já está acertando tudo, então, podem acompanhar com o Cavaco, Pedro falou que ele está acompanhando com o Cavaco, pode acompanhar com o Cavaco sim, que é bom que você, mas assim, vá no Cavaco só tirar dúvida, entendeu? Tenta estimular o ouvido mesmo assim, mas no começo vale pegar o Cavaco, ah é, Emílio do ouvido sem limites, que massa, Emílio, é que eu não estava enxergando a sua foto aqui, que legal que você está aqui também, Dinho, Emílio, Nivaldo, todo mundo do ouvido sem limites, então vamos lá, vamos fazer mais uma, vou fazer uma com o Cavaco aqui agora, só que eu vou fazer no Cavaco, e eu vou cantar, eu vou cantar o baixo, tá? Porque no Cavaco nem sempre eu vou conseguir cantar, tocar o baixo onde eu quero, então vou voltar de novo aqui, para vocês olharem para cá, para vocês não me verem tocando, e vocês vão me dizer se eu fiz, ó, 1 e 4, ou se eu fiz 1 e 3, beleza? Pode ser em qualquer tom desse aí, tá? Eu estava fazendo em Dó, mas eu vou fazer em outro tom aqui agora, ó, faz aí, ó, Fazer de novo, 1, 2, 3, Mais uma vez, De novo, já tem uma galera respondendo aí, ó, Grande Emílio, Emílio acertou, Edu também, Paulo também, Ubirassi, Fernando, Mário, Edu, Eduardo de Assinto, meu xará, João Santos, Rafael acertou, Cleo Rocha, Alex, isso aí, Alex, muito bom, Guilherme, 1, 3, Mário, 1, 3, Rogério, 1, 3, Maikinho, 1, 3, Pedro Oliveira, 1, 3, Negro, 1, 3, Digão, 1, 3, todo mundo acertando, Wilson falou 1, 3, isso aí, galera, isso aí, isso aí, então, entenderam? Vamos recapitular mais uma vez, a gente, por isso que eu falo da importância de estudar intervalos, e da importância de estudar, Pedro ainda foi além, Pedro falou só o e se menor, exatamente, Luiz também aí, Fernando aí, Fernando acertou tudo, perfeito, então, vocês entenderam a importância de sair lá de intervalos, entender o que é tom, semitom, entender como forma a escala, depois de uma escala, como harmonizar essa escala, depois interpretar ali, a sobreposição de terços que você fez, se o acorde é maior, menor ou diminuto, depois chegar nas funções harmônicas, e depois chegar, entender o campo harmônico, e fazer as progressões, esse, gente, é o passo a passo, eu garanto a vocês, se vocês estudarem assim, com essa consciência, e estimulando o ouvido, em cada passo desse que você fizer, tirar a música de ouvido, vai ser só uma consequência, e você precisa sempre estar ouvindo o samba, e prestando atenção nos sambas que tem isso, e conscientemente, porque isso vai acelerar o seu processo, se você ficar só tocando samba o tempo todo, uma hora pode ser que chegue, sei lá, 15 anos depois, como aconteceu comigo, vai chegar naturalmente, mas vai demorar muito tempo, se você quer acelerar esse processo, e entender logo como é que tira a música de ouvido, aproveitar a teoria, a teoria está aí para a gente usar, e abusar dela, se você quer aproveitar a teoria, quer entender isso, não tem, não tem para onde correr gente, vocês tem que, faz isso, você viu que é gostoso né, a gente ficou aqui duas horas, a gente falou que ia ficar uma hora e meia, a gente já tem uma hora e 45 minutos aqui, e foi massa, a gente foi devagarzinho, agora vocês precisam realmente, que essa base aí, precisa estar muito solidificada, entendeu? Dá para aprender muita coisa em um dia, dá para aprender muita coisa em duas horas de estudo, mas, eu não recomendo que vocês façam desse jeito, eu recomendo que todo dia vocês estudem um pouquinho, o que eu fiz hoje aqui, é porque eu sei que essa live vai ficar gravada, e que as pessoas podem acessar, e pegar um dia, assistir um pouquinho, estudar, pausar, voltar, essa live aqui, eu recomendo que vocês fiquem, sei lá velho, um mês, dois meses, três meses, voltando nessa live, fazendo, fazendo em outros tons, escrevendo, não só em dó maior, mas escrevendo em todos os tons, assim como eu parei esse tempo aqui, escrevi tudo isso, isso aqui gente, é para ser didático para vocês, não é para vocês levarem isso aqui para o pagode não, isso aqui tem que estar na cabeça, e na mão de vocês, então vocês tem que tocar muito, pegar as músicas que vocês já tocam, eu vi Nivaldo fazendo muito isso, até uma vez a gente conversou, e eu vi que ele faz muito isso, isso ajuda muito, então você pegou uma música, que a música faz isso aqui, sei lá, lá, dó sustenido menor, si menor, mi7, e lá, então você pega, isso aqui vai estar na sua cabeça já, tá gente? deixa eu aumentar isso aqui, peraí que está uma unidade azul aqui, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês já, então você sabe que, dentro do campo harmônico de lá, o lá é o primeiro grau, no começo você vai pescar mesmo, o dó sustenido é o terceiro grau, tá vendo? vocês podem puxar aqui no texto, o si menor, ele é o segundo grau, puxar aqui no si menor, tá vendo? Segundo grau, em lá, si menor, e o mi7, ele é o quinto grau, tá vendo? 5, em lá, mi7, eu escrevi isso aqui para a galera do cavaco, para ficar mais fácil, mas, não decore, tipo assim, não use essa tabela o tempo todo não, use só para entender o que é, é, mas tenha ela dentro do coração de vocês, e esse 5 vai fazer isso aqui, vai resolver no 1, tá? Depois eu faço uma aula só ensinando como é que analisa isso, quanto mais você fizer isso, pegar as músicas que vocês toquem, e analisar isso, e prestar atenção nesse som, mais vai ficar fácil, mais vai ficar fácil de você entender como é que as coisas funcionam, e mais vai ficar fácil de você tirar a música de ouvido, de você tocar a música de ouvido, então, essa aula, eu acho que respondeu aquelas perguntas iniciais, né, de Eduardo, de acho que Nego Peck, esqueci o nome da galera aqui, posso até vir, mas eu tive várias perguntas que eu falei, velho, se eu fizer uma aula só, na verdade duas, foram duas horas hoje, se eu fizer duas aulas eu resolvo todas essas perguntas, agora vocês, me digam se vocês entenderam, o mais importante é que vocês entendam como é que isso funciona, todo mundo entendeu aí, todo mundo entendeu legal como é que a parada funciona, vamos lá, Andresa, seja bem-vinda, tá, não só a live, mas seja bem-vinda aí à equipe Cavacoafro, é, alguém mais tem uma dúvida em relação a isso, porque agora a gente tem, tem 10 minutos, eu acho que duas horas é o suficiente, né gente, a gente já fez duas horas de live, completa lá, assistindo a semana tocando de ouvido, que vai ser melhor para vocês, do que a gente ficar três horas aqui, Cristiano, quer saber da segunda cadencial, vamos lá, deixa eu ver se tem outra pergunta, que geralmente eu, 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 eu junto uma pergunta com a outra e respondo tudo, mas, entendi, o segundo cadencial eu posso falar assim, Emílio falou, parabéns pela excelente aula, muitíssima didática, o pulo do gato, valeu Emílio, Emílio, Emílio quebrou tudo lá no vídeo sem limites, é um super cara, vamos lá Andresa, tamo junto, Antônio, entendeu, legal, Negro Pec, que me mandou uma pergunta bem legal hoje, na caixinha, entendeu perfeitamente, Daniel, entendeu, Renan chegou no fim, você chegou no fim mesmo, cara, mas, a gente fez duas horas de live aqui, na sequência, a galera tá aqui desde o começo, a gente tá aqui desde seis horas estudando, esses cavacinistas aqui, são, são fera mesmo, a galera achou esclarecedor, Antônio falou que conversa sobre música não tem limites, não tem mesmo, não tem mesmo, ontem mesmo, eu terminei de fazer um podcast tocando de ouvido, com Raíra, quem assistiu aqui ontem o podcast tocando de ouvido, depois eu fui fazer uma aula, fui tomar uma aula com Mauro Diniz, depois eu fui tomar, fui assistir uma aula de improvisação de Nelson Faria, a minha live aqui terminou sete, sete horas eu fiz minha aula, sete às oito, depois eu fui de oito até onze horas estudando, mas ontem eu assisti o saco de música, chegou a hora que eu não queria mais saber de música não, mas, vamos lá, a galera gostou muito, tem uma galera que tá perguntando sobre o curso, ouvido sem limites, a gente vai abrir uma turma nova, gente, na segunda-feira, e quem tá participando da semana tocando de ouvido, a gente vai mandar tudo pra vocês, tá, a gente vai mandar todas as informações, quando vai abrir, quanto vai ser, tudo direitinho, a gente vai dizer quando é que vai ser a próxima, abre segunda-feira, mas todas as informações a gente vai dar na segunda-feira mesmo, tá, mas é muito importante que independente de curso ou de turma, vocês assistam a semana tocando de ouvido, porque toda a estrutura pra vocês entenderem isso, tá lá, se você juntar a estrutura da semana, Nivaldo tá aqui, Emílio tá aqui, acho que Dinho tá aqui também, se vocês juntarem toda a informação que tem na semana tocando de ouvido, com as lives que eu fiz essa semana, e que estão todas salvas, vocês já conseguem fazer muita coisa, mas pra quem tá interessado, nas turmas novas, na turma nova que vai abrir na, 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 do ouvido sem limites, segunda-feira, é 7 de setembro, né, segunda-feira, 7 de setembro, a gente vai abrir uma turma nova, então fiquem ligados, tá, porque a galera sabe que a gente só vai até, até o nosso limite, a gente não deixa a turma aberta pra sempre, não, porque a gente gosta de focar na galera mesmo ali, daquele atendimento especial, assim como eu tô aqui com vocês, eu gosto de tá junto com a galera que tá fazendo o curso, e ver ali o desenvolvimento de cada um, cada dia, fazer as aulas com a galera direitinho, então por isso que eu não deixo as turmas abertas sempre, não é toda hora que todo mundo entra, e não é muita gente que entra não, a gente meio que seleciona, a gente fala, gente, chegou no limite aqui, vamos fechar e vamos focar nessa galera que tá aqui dentro, nosso objetivo é acompanhar a galera com qualidade, né, então, a galera que quer saber mais sobre informações sobre o curso Ouvido Sem Limites, na segunda-feira a gente vai passar todas as informações pra vocês, então, sugiro, sugiro pra vocês que peguem esse final de semana e assistam logo, terminem de assistir a semana tocando de ouvido, e a gente vai passar todas as informações da turma nova pra vocês, beleza? Cadê João? falou que já pagou pra professor pra ir em casa e nunca ensinaram isso, teria o prazer de pagar a sua aula, professor, pô, que legal, fico feliz quando vocês dão esse feedback, que legal, Martins tá falando que tocar sem sangue vai ser moleza, ó, não é tão moleza não, dá uma trabalheira, mas é super possível, os caras estão aqui pra provar isso, excelente estudo, Emílio falou, conteúdo de anos de estudo em apenas duas horas, e ainda ajudando com muita prática, excelente, valeu Emílio, Paulo falou, segunda guarda as informações pra fazer parte da turma nova, maravilha, e o Wilson falou, muito obrigado, então é isso gente, eu tô muito, valeu, o Wilson falou, valeu pela humildade, valeu, valeu Wilson, é, é, Cadê João falou que é difícil, mas é muito gratificante, é, verdade, dá um trabalhinho, né, mas é bem gratificante, Mário tá falando o que, manda mais lives, cara, eu tô falando, ó, faz assim Mário, olha meu Instagram e meu YouTube, você vai, você vai cansar da minha cara, tem muita live, tá, mas Mário, vou continuar fazendo live aqui todo dia, tá, amanhã eu vou fazer live, domingo eu vou fazer live, segunda, terça, quarta, quinta, eu sou incansável pra live, na verdade eu fico bem cansado, mas quando eu tô aqui, parece que o cansaço some, é, então beleza, vejo vocês na segunda-feira, então, quer dizer, vejo vocês amanhã, vejo vocês depois, e na segunda-feira, eu vou tá dando mais informações, sobre as turmas, a turma nova do curso ouvido sem limites, e, só, vocês vão, só tem até domingo, pra assistirem todas as aulas do curso ouvido sem limites, da semana tocando de ouvido, e aí você, gente, faz isso, assiste a aula 1, aula 2, aula 3, faz tudo que eu falei nas 3 aulas, complementa com as lives, as lives estão gravadas aqui, não vão pra lugar nenhum, e eu tenho certeza que vai ser o final de semana muito produtivo pra vocês, e se tiverem dúvida, podem perguntar aqui pra mim, que eu vou responder, beleza? então galera, muito obrigado, eu não imaginava que iam ficar 40 pessoas aqui, 2 horas na sequência comigo, isso prova que vocês realmente querem muito aprender, e eu gosto, quando eu vejo que a galera quer aprender, é aí que eu solto a parada mesmo, quanto mais a galera quer aprender, mais eu ensino, então muito obrigado a todo mundo que ficou nessa maratona aqui, vocês acabaram de maratonar uma série do Cavaco Afro, e vocês ficaram 2 horas na sequência, muito obrigado galera, vejo vocês, beleza? vejo vocês amanhã, vejo vocês domingo, e segunda-feira trazendo mais informações, sobre a turma nova do Ouvido Sem Limites, um grande abraço, e até mais!